Um privilégio a menos. Uma hipocrisia a menos. Essa vem de 1948. Como é que durou tanto tempo? Porque a nação aceitou. Os contribuintes acataram. Os eleitores não se importaram. E olha só a falsidade. Ajuda para mudança e transporte no início e no fim de cada ano. Como assim? Nem mudança precisa fazer porque eles encontram apartamento mobiliado ou hotel pago em Brasília. Nas viagens durante o ano tem passagem de graça. Imaginem os senadores e deputados de Brasília morando na vizinhança do local de trabalho. Que sentido faz essa ajuda? Em 11, apenas três parlamentares de Brasília têm recusado a ajuda. A Associação dos Servidores do Ministério Público Federal entrou com a ação dizendo que isso não é compatível com os demais servidores públicos. Agora é bom lembrar que parlamentares não são servidores públicos. têm mandato e são representantes dos estados e dos eleitores. Eleitores que não recebem 14º nem 15º. E quanto ao senador Demóstenes Torres, a senadora Ana Amélia se diz perplexa. Perplexos estão todos os que tinham nele um promotor público de carreira, um denunciador de corruptos. Ele não tem aparecido, envergonhado por tudo, e entregou a liderança. Centenas de conversas telefônicas com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que entrou no noticiário por uma gravação de Valdomiro Diniz, auxiliar de Zé Dirceu, pedindo dinheiro em tempos de loteria do Rio de Janeiro. Depois veio o Mensalão e os mensaleiros, que até agora não foram julgados, e até já foram reeleitos e Demóstenes, da acusação aos mensaleiros, agora é investigado pelo procurador-geral por estar próximo demais de quem deveria manter distância. Quantos mais no Congresso cultivam essas ligações perigosas? Então, vamos lá.